E mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez estamos em frente à sede do Ministério Público da Bahia, que fica no Centro Administrativo da Bahia, na cidade de Salvador. Mas é conhecido como CAB. O objetivo do nosso voo de hoje é conhecer um pouco mais do CAB e dos edifícios de órgãos públicos desse local. É coisa rápida mesmo, você já sabe disso. Só lembrando que o nome desse canal é VDS, que é a sigla do meu projeto. Viver de estoque e fotografia. E aqui que tá falando é Joa Souza, eu sou fotógrafo e eu lido com vendas de fotografias e vídeos para agências de estoque. E se você é fotógrafo ou trabalha com produção de imagens de vídeo e tá afim de ganhar uma boa grana vendendo sua arte pela internet, já se inscreve nessa comunidade e ativa o sininho das notificações para acompanhar dicas para quem deseja viver de venda de imagens em agências de estoques. E a primeira dica é para baixar seu e-book de graça com endereço de 50 agências onde você pode disponibilizar suas imagens para vendas hoje mesmo. E se você não sabe como começar nesse ofício, assista ao meu treinamento que pode te ajudar muito nesse processo. O link está na descrição e também por esse QR Code aí na tela. E qualquer dúvida pode me chamar aqui no Instagram. E aproveita para me seguir também, né rapaz? Mas o negócio é o seguinte, agora estamos na sede do Tribunal de Justiça da Bahia. Esse é o órgão máximo do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Com sua corte composta por 60 desembargadores que analisam e decidem as questões de todo o Judiciário da Bahia. O TJ está nesse prédio desde o ano 2000. Na frente do edifício tem uma escultura e também o estacionamento. Vou dar mais uma circulada para você apreciar a vista do local. Mas fica um contraluz nesse horário, mas está valendo a si mesmo. Dessa imagem podemos ver o prédio do TJ ao lado do MP. Ao fundo são moradias do bairro da Sussuarana. Mas vamos adiante com o nosso rumo. E estamos chegando no prédio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Nesse edifício fica a sede do Orcon, responsável pela manutenção e pela elaboração das diretrizes administrativas e pedagógicas de diversas escolas de ensino fundamental, médio ou técnico da Bahia. Sem contar que as quatro universidades estaduais são geridas por esse órgão. Parada rápida na gravação para fazer umas fotos. Você que acompanha o nosso canal já sabe que essas imagens e também as fotografias serão disponibilizadas a vendas em diversas agências de estoques onde sou contribuidor. Se você tem um drone ou uma máquina fotográfica, se joga nesse mercado que vale a pena. Nesse voo tem uma situação um tanto complicada. Não posso voar muito alto por conta que aqui é rota de aeronaves durante a aproximação de pouso no aeroporto. E também não posso seguir muito baixo, pois os postes de iluminação pública são enormes. E queria registrar mais um edifício do governo da Bahia. Aqui funciona a Secretaria de Saúde do Estado. O órgão é responsável pela política estadual de saúde pública e administração dos recursos provenientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. O formato arquitetônico desse edifício é semelhante ao da Secretaria de Educação. Embora cada edifício tenha uma cor predominante. Saúde, cor amarela, educação de cor verde. Mais uma parada para foto e segue nosso voo. A maior parte dos edifícios do governo da Bahia aqui no CABE tem essa arquitetura. E foram projetadas pelo arquiteto João Filgueiras Lima. O LELÉ, como é mais conhecido. O Centro Administrativo da Bahia, ou CABE, como é mais conhecido, é uma área onde estão localizados os prédios das secretarias e órgãos do governo da Bahia. E também em edifícios como a Assembleia Legislativa, o Tribunal Regional Eleitoral, Escola e em uma capela. Sua implantação foi no primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães em 1972. A região é cercada por vestígios da Mata Atlântica e fica às margens da Avenida Paralela. Abaixo estão as pistas para quem transita nessa região. Mas vamos tocando nosso voo a bordo do Mini-2 da DJI, que por sinal é um excelente drone para quem deseja começar no mercado de margens aéreas. Eu super recomendo esse equipamento. Vou deixar na descrição do vídeo o link caso queira adquirir uma aeronave como essa. E também vou deixar o link do Mini-3. Esse é o modelo mais avançado, com novos recursos. Veja o link na descrição. Passando aqui de volta em frente ao prédio do Tribunal de Justiça. Parado aqui para fazer umas fotos desse ângulo. E vamos seguir na avenida. E vamos seguir no nosso passeio aqui com o Mini-2. A nossa esquerda tem um heliporto. E vamos seguir em frente nessa avenida para ver onde chegamos. E estamos chegando no prédio da Assembleia Legislativa da Bahia. Sua construção é de 1974. No local estamos no gabinete dos 63 deputados do Estado, além do plenário de votação. E em frente ao edifício tem uma escultura e também mastro com bandeiras de todos os estados da federação. Além da bandeira do Brasil e um espelho d'água ao fundo. Eu confesso que só consigo reconhecer poucos estados através das suas bandeiras. Mas vamos chegar mais perto para ver. Aqui eu conheço Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe e Bahia, né, claro. E você, de qual estado é do Brasil? Deixa aí nos comentários. Também comenta aí o que está achando dos nossos voos aqui no canal. E deixa eu perguntar uma coisa para você que chegou até aqui nesse nosso voo. Já sapecou o like para ajudar o nosso canal? Já se inscreveu e ativou o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo? E se ainda não tiver inscrito, venha fazer parte da nossa comunidade, rapaz. Eita que hoje está um dia lindo, esse solão iluminando o nosso voo. Vou dar uma subida para vocês terem uma dimensão desse local. Eita cidade bonita essa Salvador, viu? Quem ainda não conhece essa cidade, deixa aí nos comentários. Mas agora vamos voltar ao nosso Home Point, que já está feito o nosso passeio aqui pelo Cabe. E como eu disse, era uma coisa rápida, somente para conhecer um pouco mais dessa região. E muito agradecido por assistir mais um episódio dos nossos voos. Vou deixar abaixo outros voos que fiz com o nosso Mini 2, se puder assiste. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!